E aí galera, você está no canal Padawan Game Plays que nos fala da pessoa junto com o Roger, fala aí Roger Fala aí galera Bom, é o seguinte galera, nós já mexemos um pouco aqui nas casas, fizemos umas doideiras aqui Como por exemplo esse barril aqui, não conhecia Por exemplo, eu estou com um dirt aqui, tá vendo? Eu venho aqui, ele vai acumulando dirt cara, é muito bom, melhor você botar no baú, acumula tanto espaço assim no baú Pô, show de bola, gostei pra cacil desse negócio Bom, mas hoje vamos começar a fazer mais máquinas, não é o Roger? Vamos, vamos começar a fazer mineradora lá Então vamos fazer essa mineradora sinestroika aí Vamos lá, o que a gente vai precisar Roger? Tá, vamos, deixa eu ver aqui É, vamos precisar de, não sei o nome disso, engrenagem Engrenagem de madeira Aqui eu vou fazer tudo nessa crafting aqui, ó Que dá pra mostrar Ah, é boa, auto workbench, boa Vamos lá Ó, engrenagem de madeira faz assim Vamos fazer umas aqui Pô, maneiro cara, é assim É só isso? Não, eu botei umas aqui já Não, mas é só isso mesmo que faz? É só isso, quer dizer, só esses quatro pauzinhos aí? Aham, que faz essa engrenagem ali Caraca, a cada quatro faz uma ou eu tenho que botar quatro? Tenho que botar oito Não, a cada quatro assim faz uma Ah tá Então eu adoptei oito, vou fazer duas já Beleza Legal E daí com essas daqui a gente faz as de As de pedra Deixa eu ver como é que tem pedra Aqui Tem que fazer engrenagem de pedra também? Sim Deixa eu ver quantas de pedra Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Cara Caraca Olha, eu vou fazer uma aqui só Não, beleza, beleza A gente já tem algumas aí Não, então Aí você colocou a engrenagem no meio E botou as pedras em volta Ela faz o que? Ah, stone gear Ah, maneiro, maneiro Fazer essas coisas aqui Pra não Que é muito demorável Não, beleza Pô, maneiro, cara Sabia não Achei maneiro Tá, sete de pedra Feita Agora vamos fazer Nossa senhora Agora as de Seque Tá Três de iron Com as sete de pedras Ah Tem que fazer de ferro também? Isso Tem que fazer de diamante Tem que fazer de diamante, né? Caraca, eu não sabia não Aí, as seis eu vou deixar aí mesmo Pra fazer Agora, diamante e ouro Tem trinta e três diamantes Dá pra fazer de boa, eu acho, hein? Caraca, maneiro Eu gosto de ter achado De diamantes Deixa eu ver Duas e diamantes Duas e diamantes Isso tudo só pra fazer a engrenagem É Tá que o problema é assim, né? Pra você fazer de diamante Você precisa de Uma de pedra Uma de ferro Uma de ouro Entendeu? Entendi, pessoal É muito complicado Você tem que fazer Isso também parou de Ah, tá Beleza Tá Aí, é que nem agora Tô fazendo duas de ouro Só que pra fazer de diamante Preciso de ouro Preciso de fazer mais duas de ouro Ah, entendi Então você tem as duas de ouro Mais duas de diamante Só que pra fazer de diamante Você vai gastar as duas de ouro É Pô, aí é bravo Preciso de gastar as duas de ferro Preciso de fazer mais de ferro Caraca, aí é bravo Já vou fazer um monte aqui Porque eu sei que não vai dar Enquanto isso Enquanto tá fazendo aí Enquanto for fazer outra peça Nem chama Eu vou botar mais umas madeiras Aqui pra queimar Ah, não Tem que pegar no baú ali Calma aí Tá Tem que pegar no baú Umas madeiras aqui Uma madeira crua aqui Pra queimar lá Pra virar carvão Que aqui é esse mod Galera Pra galera que tá Vendo pela primeira vez Esse mod Consome muito carvão Então o que a gente fez aqui A gente fez essa fornalha De diamante aqui Tá Eu tô com esse machadinho Aqui encantado A gente fez fornalha de diamante Essa fornalha de diamante É extremamente rápida E aí O Roger Mostra aqui pra galera Quem conhece esse mod Aqui Eu não conhecia Mas eu tô me amarrando O Roger Fez essa parede falsa aqui Vou mostrar pra galera aqui E fez toda a tubulação Aqui o maquinário dela O maquinário funcionando Fez toda a tubulação Ela já queima E automaticamente Já cai aqui no baúzinho Que show É Esse mod aqui é sinistro Aqui é pra profissional Rapaz Isso aqui não é pra amador não Aqui é só profissa Tá até bonitinho Aqui ó Parede falsa Aqui Dá pra trabalhar aqui dentro Vou botar até uma porta aqui Então é isso A gente vai tacando aqui A madeira E o carvão já vai cair do lado A gente precisa de muito carvão aqui Então vamos lá Como é que tá a mineradora aí Saindo em passos largos Tá ali ó Um monte de diamante Pra mostrar também Tá rolando diamante já? Caraca Leva mó tempo pra fazer não? Não é lá Leva rapidinho ainda não É só nessa aqui que é lenta né É só nesse daí Caraca Que virado cara Baneiro Baneiro Agora eu vou montar o crafting dela ali Aqui ó Aqui 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 Você tá vendo aqui? Calma ainda não Vai Craft Vai lá Como é que é o crafting da mineradora? Duas de diamante Três de De iron Erra Duas de ouro Brasil? Não tem espaço É picareta Só que não dá pra botar nessa Nessa crafting table Ah tá É picareta Maneiro Beleza Beleza Você soube tudo aquilo ali Caraca Aí vamos Você quer botar ela na água? Não 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 Vamos botar Não vamos botar na água não Vamos botar na Como é que essa água vai Lá pra baixo Pô É bom que vai apagar o fogo Vai fazer um monte de obsidian Né cara Vamos botar nesse negócio aqui É vamos botar Já tem um buracão aqui Né Nossa Crateira Tá Vamos botar vim aqui Ó Ó Qual a área que ela vai fazer Tá vendo? Pô Legal Manda aí Você consegue enxergar né? Eu tô vendo Deixa eu subir aqui Talvez de cima Tá Peraí Vamos limpar essa área aqui Porque daí é mais rápido Pra ela Hum Mas antes precisa do negócio Só fazer outro craft Então vamos lá Que é o dos pistões Ah Tem que fazer o que? O pistão? O Sterling Engine Que é fácil Preciso de três pistões Vamos fazer lá Tá Vamos lá Pô Maneiro Cabe É maneiro que você tem que montar ela toda né cara Xí Irada essa parada Da hora Cadê o pistão? Como que faz? Que faz? Cara Tá cagando o ferro já hein Tá Deixa eu ver aqui Vamos fazer o pistão Pisto de madeira Tá na craft A gente chegou de baixo ali ó Vai Pistão normal Pistão fácil Aqui Passou a moto do antigo aí Passou né Deixa eu ver se é assim Aqui Aqui E aqui Deixa eu ver três desses Aqui não monta nada pra mim Deixa eu ver Não tá aparecendo nada Acho que não vai montar não 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 tá rodando não Sai e entra Sai e entra No patch Ah tô vendo Tô vendo Olha lá Tá fazendo Caraca Maneiro cara Nossa Precisa ir um pouquinho mais Pera Ô louco Já estamos terminando A máquina Os bagulhos já Aqui ó Vou fazer ali agora Pra você Ali olha lá Onde você tá? Ah tá aqui Aqui é o pistão Ah tu fez primeiro O pistão E agora Tem que fazer o O O Sturling Ah tá maneiro Que é a parada Exatamente Que faz o pistão Se mexer Isso Vai ele ficar indo E voltando Assim Caraca Que irado Muito maneiro Muito maneiro Tá Vamos pegar carvão Lá já Eles Mineral Tem carvão aqui Pô Esqueceu É lá Aqui Aqui pra dentro Do lado Pô Tem carvão Aqui pra ele Tá Charcot Tá Deixa eu ver Já fez Tá Três pack Um pra cada Sturling Deixa aquelas coisas ali E vamos lá Botar já Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Acho que eu preciso Desse Tá Vamos lá Vamos lá Eita o zumbi Herobrine ali Sai fora Olha o resultado De zumbi 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 Espera aí Caiu um buraco Aqui Uma do outro E outra aí embaixo E liga tudo Com a Lever Bota a lever Liga ela E bota o carvão Vou botar um pé Vincada Vai ficar um tempão Ligerando Caraca Que maneiro Que irada Essa máquina Cara Aí Agora ela vai Começar Fazendo As canas Do tubo Delas Cano Tudo Bom E agora Tem que botar Um Baú Ali Fazer um Bauzinho Para ela poder Jogar o nosso Dentro do baú Para a gente Tem como Ligar o nosso Baú Lá dentro Para ficar Mais fácil Nossa Isso é uma Complicação Por causa Dos fios Ia ser muito Fio Mas é a Mão na roda É Não Mas dá para Fazer Dá para fazer Assim Bom Deixa Depois A gente Mexe Caraca Já vai Cair Automaticamente Olha Ela está Montando A estrutura Dela Olha Mão da Hora Naquele Robô Zinho Ali Muito Maneiro Parece Aquela Impressora 3D Já Viu Como é Funciona Olha Olha Vamos ver Se está Caindo Lá dentro Já Vamos Arrumar Essa área Fazer Uma escadinha Bonitinha Já está Caindo Bom Enquanto a gente Vai dar um trato Aqui A máquina Vai Terminando Ali E Próximo episódio Vamos mostrar Mais máquinas Não Tá bom cara Vamos lá Então beleza Vamos ajeitar aqui Depois a gente volta No próximo episódio Com mais máquinas A Era do Futuro Sensacional Valeu Tchau